Comenta-se muito sobre o absolutismo, aliás, tem um vídeo meu que eu comento sobre o absolutismo, a diferença, né, é um vídeo rápido, né, em relação à monarquia feudal, monarquia absolutista e a monarquia parlamentar, né, que surgiu depois da Revolução, ou surgiu na Inglaterra, melhor dizendo, e aí triunfou depois da Revolução Francesa. Então, a grosso modo, nós temos três aí, monarquias feudal, absoluta e a parlamentar, né, em favor ver o vídeo lá, então não vou me alongar, mas sempre se dá exemplo na França do rei Luís XIV como apogeu do absolutismo, verdade. Mas, quando começou, né, essa é uma pergunta que é muito comum. Normalmente, então, se dá a resposta que o absolutismo teria começado na França depois da Guerra dos Cem Anos, né, a Guerra dos Cem Anos foi um desastre, apesar da vitória francesa, ajudou a desorganizar bastante a vida na França e, após o final dessa guerra, surgiu um ambiente propício para mudanças de poder e de reestruturação na França. Então, normalmente, se dá como início do absolutismo francês o rei Luís XI, né, dito o Prudente, né, diz que de Prudente não tinha lá tanta coisa. Ele, então, foi coroado o rei Hans, né, ele já era da dinastia dos Valois. Dinastia dos Valois surgiu no século XIV, né, e que sucedeu a dinastia dos Capetíngeos, né, que remete ao Hugo Capeto. E, é, nessa, ele era, então, um Valois, né, e ele, então, começou uma série de reformas que iam ser, ele iniciou uma série de reformas que iam ser acentuadas ao longo do tempo. A primeira coisa que ressalta dele foi que ele começou a combater o poder dos grandes senhores, dos grandes da França, às vezes, chamado grandes senhores soldais ou grandes nobres da França, seriam os grandes vassalos também do rei, né, na Espanha se usa muito os grandes de Espanha. Então, para enfraquecer o poder de duques, condes, etc., para fortalecer o próprio poder. Então, justamente a característica do absolutismo é o enfraquecimento de nobres, de duques, condes, barões, em favor do fortalecimento do rei, e, ao mesmo tempo, a ascensão da burguesia e o reforço de liames entre burguês, grandes comerciantes, e a própria Casa Real. E foi exatamente isso que ele fez. Ele, então, favoreceu burgueses, comerciantes, como um dos mais ricos da França, que era o Jacques Kerr, além de outros, né, na corte dele ele serviu de comerciantes, em vez de ficar e pedir conselho para nobres. No fundo, ele acabava odiando todos esses nobres, né. Atacou a independência do ducado da Burgonha, fez todo o possível para acabar com a independência, da Burgonha, ou seja, ele fez uma verdadeira revolução nesse sentido na França. E aí os nobres, então, se revoltaram e fizeram a chamada Liga do Bem Público, atacando o rei. E aí teve a guerra. Como a guerra começou a... Ficou em estado, ninguém sabia como ia ganhar a guerra. O próprio rei ficou com medo de perder. O rei Luís XI, ele resolveu fazer um acordo para acabar com essa guerra e resolver as disputas. Só que depois, ele soube manobrar e não cumprir o que foi aguardado nesses tratados de paz. E acabou perseguindo diretamente grandes figuras da França, nobres como o Jean d'Armanhaque e o René d'Anjou. Então, essa é a grande característica dele do começo. Enfraquecer a nobreza e fazer ascender a burguesia e fortalecer o próprio poder real. Ele era uma figura, às vezes, curiosa, porque ele se... Ele colocava roupa de pessoa comum do povo e andava nas feiras, nas ruas, para conhecer o que o povo pensava, o que iria, etc. E outra coisa também que ele fez para atacar a nobreza foi dar licença para a nobreza fazer comércio. Então, isso é uma coisa errada, porque, segundo a tradição, os pacos que vêm desde a época do fim do Império Romano, pelo menos não na península, não na região da península, mas na França, na Alemanha, boa parte da Alemanha era assim, que era um nobre e não podia fazer comércio, porque ele tinha que se dedicar a questões de Estado e para a guerra. Quem deveria se dedicar a questões de comércio seriam outras pessoas. E ele não deu licença para os nobres também de fazer comércio. Ora, não vai dar para harmonizar entre nobreza e comércio. E aí muitos nobres, então, partiram para a atividade comercial enfraquecendo, né? Mais uma vez, um motivo de enfraquecimento da nobreza, porque aí muitos nobres preferiram dar atendimento ao comércio do que exercer suas funções militares ou funções próprias da nobreza, né? Então, isso aí também foi um aspecto bem negativo que enfraqueceu a nobreza. E outra coisa também muito ruim que ele fez foi tentar profissionalizar o exército, porque o exército era ligado à atividade dos nobres. Então, os nobres faziam os treinamentos militares, quando vinha alguma guerra eles eram chamados, reuniam os exércitos e não havia assim um exército profissional. No final da Idade Média começou a haver vários exércitos profissionais na Europa, principalmente na Itália, a mando dos Condetieri, né? Em singular, Condetiero, que eram justamente tropas de mercenários italianos, que aí, como o próprio nome diz, podiam ser contratados pelo Papa, pela França, pela... quem que era que quisesse pagar, eles iam lutar. É verdade que naquela época o termo mercenário não tinha uma conotação pejorativa como tem hoje, porém, o advento dos exércitos mercenários, dos Condetieri e também dos exércitos suíços, às vezes, em português, a gente fala guarda suíça, normalmente ligada à igreja, mas a guarda suíça serviu muito à França também, daqui a pouco eu chego nesse ponto. Então, aí também, apesar disso não ter uma conotação negativa na época, isso surge como uma modernidade a figura dos Condetieri, porque aí então não eram mais os nobres que se reuniam em tempos de guerra, mas sim exércitos mercenários podiam ser contratados para fazer atividade, então houve uma mudança nesse aspecto também. E o Luiz XI se serviu de um famoso condotieiro, que foi o Sforza, que era o duque de Francesco Sforza, que era o duque de Milão, ele era muito condotieiro da Itália, ele era chefe de uma cidade, dono de um ducado, uma região centralizada numa cidade, então havia condotieiro em Gênova, havia condotieiro em Milão, ele era justamente o duque de Milão, então ao mesmo tempo ele servia como função de Estado, ao mesmo tempo ele alugava seus exércitos para quem pagasse, e aí então Luiz XI contratou Francesco Sforza para lutar justamente contra os nobres na Liga do Bem Público, então Luiz XI também viu essa questão dos mercenários e quis trazer isso para a França de modo regular e aí ele fez isso com a Suíça, então depois de umas guerras lá, então ele conseguiu fazer um acordo com a Guarda Suíça que a Guarda Suíça trabalharia na França de modo sistemático, então ele começou a desmobilizar a infantaria francesa em favor da infantaria suíça profissional, ou seja, o que ele estava fazendo? Estava profissionalizando o exército, tirando na mão dos nobres, contratando mercenários que ficariam residentes na França e mesmo também podendo chamar de fora e esses seriam pagos pelo rei para ser um exército permanente, isso aí também foi uma inovação, porque era necessário para os reis absolutistas terem um exército permanente, uma coisa acabar com o poder dos nobres e ter um exército permanente a serviço do rei são coisas bem compatíveis, por quê? Porque se o rei quer ter o poder ele tem que enfraquecer o poder dos nobres, então ele tem que contar com um exército profissional ou alugado de fora via mercenários, então uma coisa se harmoniza com a outra, porque não teria sentido eles fortalecer o poder atacando os nobres e ao mesmo tempo precisando das tropas dos nobres para lutar, ficaria um contrasenso, então uma coisa é ligada a outra, então também se deve a ele começo da profissionalização do exército na França, então o Luís XI infelizmente teve essa, foi com ele que começou o absolutismo, e o absolutismo é uma corrupção da verdadeira monarquia, e na sequência do Luís XI todos os reis tendem a ficar cada vez mais absolutistas, Francisco I mais absolutista ainda depois, Luís XIII também um rei chilê até chegar no auge do absolutismo como a grande figura, o Luís XIV é o rei sol, então infelizmente começou nessa época, nessa época ele esqueceu de dar as datas, as minhas datas, ele ascendeu ao trono em 1461 e morreu em 1483, então foram 22 anos de reinado, lembrando que nessa época já estava em andamento o protestantismo, também já estava em forte andamento protestantismo, não, perdão, estava em andamento o renascentismo, o renascentismo revolucionou as formas de pensar na Europa e o renascentismo se harmoniza com o absolutismo, essa aqui é uma época pré-protestante, o protestantismo luterano também se harmoniza com o absolutismo, o renascimento se harmoniza com o absolutismo também, essa é uma época pré-protestante, porém é uma época que já estava em andamento o renascimento, o pensamento já estava decadente, e as formas de pensar moral estavam decadentes, então tudo isso foi um ambiente fértil para mudança de outras formas de pensar o Estado como tal, ah, esqueci de falar, e o Luiz Onze também quis controlar a Igreja da França, que é uma coisa que anda junto também com absolutismo, verdade, essa aí já era uma ideia antes dele, mas ele deu continuidade, ou pelo menos tentou, porque não conseguiu, bom, ficamos por aqui, se você gostou desse nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais, obrigado!